Essas pessoas são muito parecidas todas, geralmente... E parecidas com a gente também. É isso, é isso. No final do fio do comprador da Brise, aos pouquinhos ele vai se desenhando. Na medida que os imóveis são vendidos, a gente vai entendendo que a gente procura um lifestyle. Sim, tem os mesmos lugares. Exatamente. Comem as mesmas restaurantes. Comem as mesmas coisas, tem os mesmos interesses. Geralmente trabalham em áreas criativas também. Muitos deles com cinema, com fotografia, com design, com... Arte em geral. Arte em geral e com alimentação também. Perfeito. Então, esse é um pouquinho o perfil da pessoa que gosta e compra o imóvel da Brise.